Gulão, melão, você é o ladrão E aí criançada? Tô brincando de que aí? Polícia, ladrão Até bom que eu não brinco disso Polícia? Corre, corre, corre! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10... Caraca, que maluco safado Também acho que você tá aí né Volta moleque, volta aqui! Ah! Peguei! Polícia! Perdeu! Encostou na parede! Vou te revistar! Tá maluco? Desencoste de mim! Que isso, gente? Só falo na presença do meu advogado! Dá licença! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Qual é, Ricardo? Perdi pra um polícia aqui! Dá um cheiro aqui no play! Qual foi, Enzo? O que esse filho da puta fez com você? Chegou cheio de marra! Parece que eu fiz alguma merda! Tá maluco, rapaz? Perdeu a noção do perigo? Só faz cagada, né, PM? Cadê sua documentação, porra? Estão levando a sério essa brincadeirinha de polícia ladrão aqui mesmo? Tá achando que isso é brincadeira? Você vai ver a brincadeira! Ele vai ser preso, vai ser estuprado dentro da cadeia! Liga! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Alô? Oi, doutora Alessandra! Aqui, eu tô aqui no play com um PM sem documentação, quietetinha! Sem documentação! Ele tá abusando do poder! Você pode dar uma passadinha aqui, por favor? Obrigada! Valeu! O que que tá acontecendo aqui, doutor Ricardo? Esse PM tá sem identificação e fez uma abordagem super ofensiva pra cima do meu cliente! Mas o que que significa isso? Preconceito? Abuso de poder? Ah, Lezinha, até você tá nessa brincadeira, é? A Lezinha? Pra você é a doutora Alessandra! Comissão de Direitos Humanos! O Senhor me respeite! Ricardo! Liga pra Maria do Rosário! Chama a impressa! Me bota pra fuder! Porque eu tô cheia de coisa pra fazer! Então vocês gostam de sacanear a polícia então, né? Vocês tão achando que polícia é bagunça então, né? Entendi! Só mandar uma mensagenzinha aqui pra vocês verem o que que é bom pra tosse! Bonitinho, show de bola! Doutor, advogado, você pode fazer a gentileza? Segura aqui rapidinho, não bebe não, pelo amor de Deus, tá? Doutora Alessandra, eu sei que a senhora tem agenda complicada É, eu sei como é que é! Só fazendo isso bonitinho! Segura aqui por favor, não precisa fumar não, pelo amor de Deus! Aqui você segura aqui por favor, é só aguardar! Que porra é essa ainda? Aí Otávio, peguei os três fumando e bebendo, ó! Isso aí, inflagrante! Pode levar pro castigo! Pode levar pro castigo! Pode levar pro castigo! Sobe todo mundo! Se não vou voltar! Se é colado! Já se viu! Será o bendito? Bem, como havia combinado com vocês, eu trago aqui o Robson! Ele vai contar um pouquinho da experiência de vida dele pra vocês! Robson, manda ver! Obrigado! Bom dia! Bom dia! Meu nome é Robson, eu sou ex-traficante, ex-detento e tô aqui pra conscientizar vocês! Eu já fui o maior traficante dessa cidade, mas felizmente, graças a Deus, eu consegui sair dessa vida! Pode perguntar, meu jovem! Qual era o teu apelido como traficante? Eu era conhecido como hidratado! Nunca ouvi falar não! É porque vocês são bastante novos, né? Eu sou de uma época bem mais antiga! Mas o Pedro 381 é da mais antiga aí! Todo mundo aqui conhece ele! Esse cara é pica! Na minha época, as facções rivais corriam atrás de mim! A polícia corria atrás de mim! Eu era bastante requisitado! Mas infelizmente, eu acabei dando mole, fui preso e fiquei 5 anos na cadeia! E olha lá, meu tio ficou 10 anos preso! Ele disse que nem é tão ruim assim! Olha só, seu tio é seu tio! Eu sou eu, entendeu? Vejam só, os jovens entram pro mundo do crime achando que vão ter uma vida boa! Eu fiquei o tempo todo da minha vida cheio de medo! Já até levei um tiro! Pô, eu também já tomei um tiro! Eu também! O inspetor acabou de tomar tiro ali! Olha cara, vocês estão se achando os fodinhas, né? Tá se achando os fodinhas, né? Eu quero ver se achar o fodinha com a polícia atrás de vocês! Ontem mesmo eu tive que correr da polícia! Eles acharam que eu tava assaltando um calçadão! Mas eu já quase morri várias vezes, irmão! O inspetor acabou de morrer ali! Mas eu sou conceituado! Ih, não sei desse bagulho aí não, hein! Eu era assim, irmão! Eu era assim! O tio dele era bem mais! Mas é bem mais da minha! Tá! Tá ótimo, tá bom! Não era importante! O senhor não sabe de nada! O senhor não sabe de nada! Esse menor tá me tirando, sério! Vamos encerrar por aqui! Vamos resolver essa porra lá fora! Bora! Vamos resolver isso lá fora! Vem! Não, hein! É suave, suave, suave! Bom, agora eu trago pra vocês o Sargento Souza e o Cabo Silva! Então quer dizer que foi um dos senhores que efetuou o roubo! Não é verdade, Souza? Afirmativo! Afirmativo, Dutra! E nós vamos dar dois segundos pra vocês apontarem pro culpado! Dois! Ninguém vai responder! Já vi que o negócio vai ficar bom! Vem cá, vocês tão achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é coisa séria! Inclusive foi o próprio motorista do ônibus escolar que denunciou vocês! Ele disse que vocês anunciaram o assalto e trocaram a acusação entre vocês mesmo! Vem mole, Souza! Traz a prova do crime pra ver se a gente refresca a memória desses carinhas aí! Afirmativo, Dutra! Tão achando que o nosso trabalho é palhaçada, né? Isso aqui refresca a mente de vocês, por acaso? Traz o rapaz lá que fez a acusação, Souza! Pode entrar, João! João, né? É! João, o senhor por acaso lembra da cara de algum desses meliantes aqui? Não, olhando assim não! Aí tu me complica! Eu vou perguntar pela última vez pros meliantes! Quem roubou o pão na casa do João? Responde! Por acaso foi você ou menininha com cara de inocente? Eu não! Então quem foi? Foi o Júlio! Júlio, olha aqui na minha fuça! Por acaso foi você que roubou o pão na casa do João? Eu não! Então quem foi? Foi a Mariana! Hum? Então foi a bonitinha aqui, né? Não fui eu não! Então quem foi? Foi o senhor! Eu, hein? Ah, Souza! Então foi você que tá me escondendo esse tempo todo? Eu? Tu sim! Eu não! Então quem foi? Foi aquele maluco ali! Quem eu? Tu sim! Não, eu não! Então quem foi? Foi, foi você! Eu? Ah, Dutra! Eu não acredito, Dutra! Esse tempo todo foi você, é isso mesmo, Dutra? Quem eu? Tu sim! Eu não, Souza! Então se não foi você... E não foram os miliantes que tão aqui? João... Por acaso você roubou o pão na casa do João? Que por acaso também é a residência do próprio? Roubei! Roubei o pão na minha casa! Na minha própria casa eu roubei! Tenho que confessar isso aqui! Me desculpa! Eu tenho esse negócio de roubar... Chega! Souza, tira esse lixo daqui! Eu sou doentinho, me desculpa! Pode me prender! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Quero saber em que mundo nós estamos! Ô Souza, depois traz aquele miliante homofóbico que duvidou da sexualidade do rapaz por causa da cabeleira dele! Olha, a senhora pode ficar tranquila, com certeza falando desses quatro aí que o pessoal... Eu acho que é número dois, por favor. Número dois... É... Suspeito número dois... Um passo à frente, por favor, e repita a frase... Paradinha! Isso é um assalto! Paradinha! Isso é um assalto! Não, foi bem mais agressivo! Suspeito, por favor! Um pouco mais agressivo! Paradinha aí! Isso é um assalto! Não, suspeito! Um pouco mais agressivo! Não! Não é ele! Ah não, suspeito! Perdão! Não é você! Não é você agora! Porque pode vir a ser! Chama o número um, por favor! Suspeito número um, passo à frente, por favor, e repita a frase! Não, não, não! Não, não! Pera aí, pera aí! Pede pra ele falar assim, se você se mover, vou te furar todinha! Suspeito, repete a frase, se você se mover, eu vou te furar todinha, por favor! Se você se mexer, eu vou te... Mover, mover! Mover! Se você se mover... Se você se mover... Eu vou te furar todinha! Eu vou te furar todinha! Fala a frase inteira, porra! Você acabou de cometer um assalto! Não cheguei a cometer um assalto, não! Vamos fingir que você assaltou! Só fala a frase com raiva, por favor! Com muita raiva! Ah, eu vou te assalto e furar toda, ô sua puta! Opa! Sem falar da vida pessoal da moça aqui, só a frase! Menos raiva! E com menos raiva! Eu não tô entendendo, eu não tô... Ô seu retardado! Você é um fodido! Você é um favelado, entendeu? Moro em caixinha! A gente vai pegar trem todo dia pra achar perigo! Cadê a miséria? Não olhar a tristeza, a decepção, caralho! Porra! Vindo desse ponto de vista, eu venho a concordar com a senhora! Deixa eu pro próximo! Ó, mas vamos fazer o seguinte, ó! Desistir! Obrigado, suspeito! Pode encostar lá! Suspeito número 3! Um passo à frente, por favor! Repete a frase! Que palhaçada é essa aí, suspeito? Tô esperando a ação! Ah, suspeito... Vai, ação! Parando aí! Isso é um assalto! Porra! Mandou bem! Parabéns, suspeito! Parabéns! Peixoto! É esse aí, Peixoto! Pode levar! Parabéns! 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 Mandou melhor do que eu agora!